Olá, tudo bem? Que tal dar aquela turbinada naqueles famosos sacolés que tanto fazem sucesso durante o verão? Hoje eu vou te ensinar três receitas incríveis, super saborosas e muito fáceis de serem feitas. Olha só! Olha só! Agora que tal fazer um catuaba, morango e soda? Vamos lá? Olha só! E para finalizar, vamos fazer um com vodka. Vamos lá! 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 Vamos lá!